Música Vamos ver esse round pistol O Leo já leva o mote Rapaz, trocação insana São dois eliminados já Caraca Dois pra cada lado Opa, aqui vai ser nosso Dois pra cada lado agora Desceram Boa Desceu e o Henrique tava esperando Pois é Vai chegando no shield Olha só o silêncio O VSM Já tomou ali um susto E a cabeça estourada E o Bills vai levando Dois já foram eliminados Varadaço no Lucão KNG Vai abrir Sainke levando o KNG Vai plantar bomba Olha o Leo Puxou a algo e cantou Conseguiu a eliminação Leo leva mais um Que isso A gente conseguiu ser quatro Vamos ver o VSM Já balotovou Passagem Segurou Esse 1% é vagabundo hein Vamos ver O VSM abriu Já leva um primeiro É um VSM na tela Pra vocês Cantando Opa Vem com o Leo de novo O cupo ele abriu ali pro cima Só pra perder a cabeça Três kills do Leo Mandou smoke Abriu Arriscou o tiro Shake Olha o Lucas Trocação franca Trocação sincera Tô x1 agora hein Sainke tá no chão Trabalha bem Trabalha bem Olha o Cooper Na tela Vamos ver a abertura É mais um round Por aqui no plano Só pra ficar esperto Planta aí Vai Triumph Quero ver Não vai ser fácil não Pegar 5, 4, 3, 2, plantar e volta Vamos ver o Sainke Na tela leva o primeiro Sainke leva o segundo KNG leva o Cooper São 2 contra 2 agora Dois alfados KNG cai por aqui Que isso A senhora O Sainke vai mandando ver O combi é nosso Já deram um pezinho Pra VSM avançar céu Olha só Pois é Opa Pulou por aqui Trocação Franca VSM Perde por ali A troca na USP Do Mortem Vem o Shake Abrindo pro ar O Bills Live em trás Sainke leva o Léo Lucas no chão Ali com o Mortem Henrique Meu Deus do céu Vem com 2x2 Olha o Bills Passou Abriu Eita Ah Lucas Ah Lucas Vem Shake Vem Shake Vem Shake Toma pressão brasileira Vem com a Triumph Olha o Léo Na abertura B-Wills já viu Mortem Leva o Léo VSM Na vingança Um pra cada lado B-Wills Lucão Leva o Tampa Esmirilha B-Wills Cooper Leva o Lucas na sequência A trocação é franca Tentou abrir por aqui O Cooper Em cima do Lucas Consegue a eliminação Sai que leva o KNG Só sobre o VSM Sobre o Henrique VSM Por trás Leva o Cooper De cima Na justiça Por aqui pra finalizar Um round Que homem maravilhoso Fatal Tem que ser bangado Esmocado Vai VSM Vamos dar caro VSM Conseguiu a eliminação Levou o primeiro Levou o segundo Leal Na eliminação Não Por aqui o KNG Pra vingança Mortem Numa posição perfeita Difícil invasão KNG Abriu Shake Pra levar o crânio Do KNG 4x2 Perdemos Três players Já Muito rápido O Cooper Caça no pombo Lucas Tá no chão Já começa a ficar Difícil esse round Meu Lucas Tentou o varado Ali Abertura do Cooper Vai levando Da cima na sequência Que desastre Que desastre Só sobra o Lucas KNG Abriu Pra cima Foi eliminado Por fora O KNG Todo Minhado Vai dar de frente Vem com o shake Eliminação E mapa Pra equipe Da Triumph Vai segurando Muito bem Por enquanto O plano Tem só uma banca Pro retake Bangou Olha o Lucas Abriu por aqui Pegou o portinha Pegou lá em cima Vem o meu do céu Lucas leva dois B-Wiz consegue a eliminação Vem por aqui A justiça O Léo pra B Por aqui O primeiro round Do plano Guardando esse B Tá no cantinho Molotovou Passou por aqui O Léo Já mandou A tecada Pra cima Do Sile Olha o shake Na eliminação O Léo Por ali Por cima Leva três O Léo Que jogada Que jogada Que jogada Incrível KNG por macho Só sobrou Um por aqui Elby Wills E a pedrada Por ali Leva o tampo Do KNG A gente vai vir Dois players Pelo fundo E é o Lucas Pra fazer tudo Vai Lucas Eu confio Tá bangado Mandou a rageada Espreme Perfeito Leva um segundo Que homem Devastador Que absurdo Garantimos esse round Nossa Arregou Já vai Tendo a eliminação No meio Vem o shake Vambora Porque ele já vai morrer cedo Olha o KNG Leva o Cooper Incendiário Trabalhado Vem o Léo Na invasão B-Wills Com o menos um Vai ter que defender Por aqui A Triumph B-Wills já foi eliminado Leva o tampo dele Boa Também cai pro VSM Trocação franca Trancação honesta Por aqui O VSM Leva o segundo Abertura no coração O shake Vai derrubando o VSM Olha o Lucas Abriu varanda Já se mostrou Cavalou Por baixo O shake Leva o primeiro Henrique De trás O Lucas Acaba caindo pro Sinek É Esse aí já Guardamos a arma Realmente É um retake Muito perigoso O Sinek Leva agora o Léo Na movimentação Lá no meio De longe Leva o segundo Olha o Léo Segurando Recebendo a invasão Léo Tá cego Por enquanto Abertura Todo mundo Por ali Vai levando o primeiro Léo no segundo O mote no chão VSM Vai limpando o resto Cooper vai sendo eliminado VSM Na perseguição Uma locomotiva Da insanidade Passa o pano Por cima Tentou ali Saiu Tentou o tiro Não conseguiu Agora sim Abriu De costas Pegou na costela Mais um Um em cima Do Henrique No outro Na sequência O homem Devastador Vem o Sheik Levando o Léo É round Do plano Meu filho Parece Que quer Ensear De todo jeito Vem pela varanda KNG segura VSM Na trocação Já manda Pro call Do capeta Vai pra lá Mó time De lado O Lucas Leva o primeiro Banco Tampo No segundo B-Wills Pra vingança É o único B-Wills Levou o primeiro KNG Vai levando B-Wills Pra finalizar O round De um plano 14 a 13 Por enquanto Olha o Sari KNG Leva o primeiro Leva o primeiro KNG Cooper Já tá no chão Sente a pressão Brasileira Olha o Léo Lá do outro lado No meio da smoke Já vem sentindo O balu Por aqui A triumph Vai perdendo O segundo mapa KNG Na abertura Por aqui Trocação Puxou a Alpe Tem três Na sua frente Bicho Olha o Lucas Abriu Cantou pra cima Do shake KNG Vai finalizar O round Cadê o Sarnick Por aqui Abre por cima Finaliza O Léo O plano é Fatal Olha a trocação Já ouviu Pela direita Por aqui Abriu Shake Foi no chão Não perde vida Com 37 Bora com ele Arrancou o primeiro Arrancou o segundo Só falta um Vem pro cut Brasil Vem pro cut com KNG Abriu lá em cima Toma Do mote KNG Olha o Léo Avançando na smoke Cooper Boa Cooper de um lado Do Léo Vai levando mais um KNG leva o outro Perfeito Exatamente Reiko Perfeita atuação Pode ser o primeiro round Henrique vai levando o shake Eu vou segundo Sarnick Tá no chão Tá separado ali O mote Pode rolar a invasão Léo leva o mote Lá do outro lado Limpo Enquanto esse jogador dá pra VVCM Tá em cima Limpo o seu Lucas Devolve o segundo Sarnick tá no chão Olha o Bwills Por aqui abriu No vagão Quase consegue a eliminação Tá saindo Olha o sanduíche Por aqui uma tripla Eliminação do Lucas 5x3 pro plano Ai meu Deus VVCM pode abrir aí Pode dar ruim Vamos lá cá Abre o VVCM Nossa Na eliminação perfeita 11 por aqui o Léo Já vem invadindo Por aqui pressão do plano O Léo na linha de frente E de frente Que marota valida O Léo leva dois Na sequência Léo Que isso Léo Meu Deus do céu Levou três por ali O tampo do Sentiu do outro lado do mapa Vai todo mundo Entrar pela liga Olha o VVCM Abriu Por enquanto o Bwills Já foi eliminado Levou o primeiro Pode levar o segundo Terceiro Vai VVCM Cavando É o Caos É isso Bota VVCM Pra cima dele Só sobra um shake Não sobra mais Tá com dois ali A justiça Vem de cima VVCM Cai por aqui o KNG A abertura De um lado Tá cercado O KNG O Lucas Esmerilhão Mandou um spray Perfeito O VVCM Leva o motem Vai rolar o plant Nossa O KNG não tava olhando Ué Acabou o smoke Bem no momento 2x2 2 contra 2 Vem plano O VVCM Leva o primeiro Só sobra o shake Agora Eles ainda não tem Informação onde ele tá Ele tá avançando Tá avançando Pegou o VVCM De lado Tem o shake Vem Eita Henrique Pra finalização Vai 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 Defusa Meu amor Pode dar uma marotada boa Faz um barulho Acaba o smoke Por aqui Já foi eliminado 1, 2 10 contra o azuléu Vem pra finalizar Lucas E leva o smoke Morte Últimos minutos Por aqui Lucas Henrique Tá cravado Vai botar a cara E vai cair Henrique Zine que tá no chão O último tá no chão Isso O plano é Fatal Fatal O que é isso O que a gente jogou Agora nessa trem Que absurdo Foi lindo Tchau